Foram retomadas hoje as buscas pelo corpo de Roberto Augusto da Silva, de 45 anos. Segundo os bombeiros, o homem é da capital paraense, estava em embarcação, que virou e afundou no distrito de Baguari, que é a zona rural aqui de GV. Que tristeza, hein, Tomás? Normalmente quando fala disso aí, a gente espera, assim, Tomás, aquele fio de esperança. Tomara que tenha se prendido numa galha, conseguiu salvar, tá ferido, tá fraco, alguém vai encontrá-lo com vida. Mas nem sempre acontece assim, né, Tomás? É, Nico, a gente tem o dever, né, sempre de informar e bem, nesse caso, a gente torce até o último instante para que a pessoa seja encontrada com vida. Mas a cada momento, Nico, fica mais difícil a gente noticiar uma questão de salvamento, que desse jeito que você tão bem ilustrou, né, se a pessoa estiver machucada, ferida e ser encontrada. Porque vai passando o tempo, a gente sabe que a pessoa vai ficando mais fraca. Então, as buscas retomaram, né, na manhã de hoje, na região lá do Rio Doce, acima da barragem. Segundo informações, o corpo do hidrometrista, ele está desaparecido desde a tarde de segunda-feira. E, segundo informações, a embarcação que ele pilotava foi encontrada a aproximadamente um quilômetro de distância desse local onde ele trabalhava. A empresa que ele pertence presta serviço de hidroelétricas, a hidroelétricas, né, fazendo medições fluviométricas. O Roberto Augusto da Silva, de 45 anos, é natural da cidade de Belém, a capital paraense. Ele desapareceu no Rio Doce, portanto, aí já foram chamadas aí as equipes do Corpo de Bombeiros para poder localizar e também encontrar a embarcação que você viu aí na imagem, né, bem aí no cantinho do vídeo, que está aí de proa afundada. Então, esse local fica abaixo, né, logicamente abaixo, porque a correnteza sempre vai tender a puxar um pouco mais, rio abaixo. Então, o Corpo de Bombeiros está adotando outras técnicas também para tentar encontrar esse trabalhador, o Roberto, que está desaparecido desde então. A expectativa, Nico, é que na tarde de hoje, esse trabalho possa ser mais bem elaborado em toda a região, já que a gente sabe que a barragem ali, o lago que formou, ele é bastante extenso. Então, o trabalho concentra em regiões para poder encontrar aí, portanto, e dar, né, o conforto à família desse homem, desse trabalhador que está desesperado. Ele que é especialista, né, em hidrometria e também que é o serviço de medições de vazões e níveis de água e rios. Portanto, essa denominação é fluviometrista, né, e pluviômetro é questões atmosféricas de chuva. Então, também é um medidor dessas duas categorias. E, comete-se? Obrigado, Tomás, por sua informação. É bem completo aí. A gente fica torcendo, né, Tomás, para que seja encontrado com vida, mas vai distanciando, assim, do evento, né, do primeiro evento, que foi o desaparecimento. Vai perdendo um pouco as esperanças. Obrigado, viu, Tomás, por sua informação. Obrigado. Qualquer coisa, chama a gente aqui.